Boa tarde, pessoal. Aqui quem você fala é o Dr. Pablo Leite, cirurgião buco-maxilofacial. Eu gostaria de apresentar para vocês um controle pós-operatório de cirurgia ortognática, um controle bem imediato de uma semana. Esse controle, nesse primeiro vídeo, ele vai ser tomográfico, um controle puramente tomográfico, não clínico. Nesse controle, eu vou estar demonstrando alguns detalhes que eu valorizo muito na avaliação pré-operatória do paciente de cirurgia ortognática e que devem ser considerados no transoperatório para que a gente consiga obter o melhor resultado possível no pós-operatório. Então, esse paciente é um paciente que compareceu à nossa clínica com a queixa principal de uma simetria no sorriso. Então, aí vemos imagens clínicas frontais do paciente e podemos observar que do repouso para o sorriso, o sorriso demonstra uma simetria bem evidente, simetria dente-esquelética, com o lado esquerdo expondo muito mais gengiva e dente que o lado direito. Um detalhe que podemos observar também e eu sempre levo em consideração no planejamento desses casos é a simetria dos ângulos mandibulares, ou seja, como eles estão posicionados na face. Nas setas brancas, a gente vê como os ângulos se projetam e que os mesmos devem ser sempre avaliados e considerados no planejamento. Sendo assim, do ponto de vista tomográfico, nessa avaliação tomográfica inicial, observamos a evidente assimetria esquelética com o lado esquerdo sendo bem maior que o direito. Temos um crescimento bem maior no lado esquerdo do paciente. Essas linhas de comparação que a gente pode observar na imagem do meio, temos a mensuração de 54,68 bilateralmente. Se a gente observar, essas linhas verticais, elas são paralelas e equidistantes de uma linha magenta que representa o meio do crânio. Então, a metade do crânio, entre o lado divide e afasta o lado direito e o lado esquerdo. Essas linhas brancas paralelas e verticais, paralelas com relação à linha mediana do crânio, elas tangenciam a margem externa da órbita, na figura do meio. Sendo que na figura mais da esquerda, da direita de quem está vendo ou a figura mais esquerda em relação ao slide, elas tangenciam a parte mais interna da órbita, bilateralmente. Quando avaliamos a projeção dessas linhas verticais para a inferior, observamos que na figura do meio, na tomografia do meio, ela tangencia a margem mais externa do ângulo mandibular esquerdo, e ela está para fora do ângulo mandibular direito. Então, a gente começa a observar que existe uma simetria no posicionamento dos ângulos mandibulares. Quando mudamos essa linha vertical e tangenciamos o ângulo mandibular do lado direito do paciente, observamos que existe uma sobra de estrutura esquelética no lado esquerdo. Com relação à visualização axial, a visualização axial, observamos nessa visualização axial também pré-operatória, aqui eu estou vendo o paciente de baixo, observamos como existe uma diferença por uma linha branca que existe aí traçada, como o ângulo mandibular esquerdo é muito mais projetado, que o ângulo mandibular direito do paciente, ou seja, o ângulo mandibular esquerdo está mais para fora em relação à face. E da mesma forma, a gente está levando em consideração aquelas duas linhas verticais. A gente vê a medida na figura do meio de 47,31 e na outra figura, na figura mais externa, 55,67. Então, mesmo eu mudando o posicionamento delas, uma tangenciando um ângulo e a outra tangenciando outro ângulo, eu consigo mensurar a diferença entre os ângulos, ou seja, de 47 para 55, são aproximadamente 7 milímetros de diferença na projeção entre os ângulos mandibulares. E aí vamos ao nosso planejamento cirúrgico, né? A gente pode observar que no nosso planejamento, a gente intruiu mais o molar esquerdo da maxila, né? E, consequentemente, a mandíbula acompanhou para corrigir aquela assimetria no posicionamento mandibular. E na figura inferior, a gente consegue observar a diferença na projeção do corpo mandibular com a correção da simetria, muito maior no lado esquerdo do que no lado direito, o que clinicamente é evidente. Avaliação tomográfica pós-operatória, eu sempre começo avaliando o meu assentamento condilar. Então, nessa tomografia pós-operatória, tanto do cônjulo do lado direito quanto do cônjulo do lado esquerdo, observamos um perfeito assentamento do cônjulo sem compressão condilar alguma. Tomografia pós-operatória, visão frontal, é evidente que observamos uma melhora na assimetria, né? Placas bem posicionadas, ângulos bem posicionados. E na visão axial também temos uma melhora, uma projeção mais simétrica dos ângulos mandibulares. Eles ficaram mais próximos uns dos outros. A comparação pré e pós-operatória, que nos interessa, né? É... Observamos que houve uma... Pela linha magenta, né? Essa linha horizontal, né? Observamos que houve uma correção evidente da assimetria dentesquelétrica. E pela linha branca, observamos como no lado esquerdo do paciente, a unidade ramocôndrio está muito mais... Posicionada muito mais simetricamente. Visão axial. Observamos o ângulo do lado esquerdo. Observem como houve uma correção evidente no ângulo do lado esquerdo. Novamente, a comparação frontal. A linha... A seta azul e a seta vermelha. Olhem e observem como a unidade ramocôndrio do lado esquerdo ficou muito bem mais posicionada. A comparação axial. Bem evidente. O posicionamento... Melhora no posicionamento do ângulo mandibular esquerdo. Muito mais bem posicionado. Aqui uma visão frontal comparando ao obtido com a visão tomográfica. E aqui a correção da unidade ramocôndrio do lado esquerdo. Então, se a gente observar a pré-operatória para a pós-operatória... Como... Evidentemente... O posicionamento transoperatório da unidade côndrio ramo melhorou a simetria dos ângulos mandibulares. Agradeço a todos e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.